O que é o Jornal da Zimbo? Aqueles que regularmente assistem ao Direto do Ponto. Hoje vamos falar da desvalorização do Kwanzaa. O Kwanzaa que é a moeda que mais se desvalorizou desde 2014 entre as maiores economias africanas. Só desde o início deste ano a moeda nacional já se desvalorizou quase 20%. O que faz com que se questione a política de liberalização cambial. Carlos Rosado, essa política está em vigor desde 2018 e ao contrário do que eram as expectativas parece que não está a resultar nada. Tens a mesma percepção? Não, não tem. Boa noite Kussi, boa noite David Diogo, boa noite aos espectadores. Não é exatamente assim, eu acho que não temos alternativa a esta política. Eu diria mesmo o seguinte, nós não estamos... Eu diria, o Kwanzaa não está a ser desvalorizado. O Kwanzaa está a ser colocado no seu verdadeiro lugar. O problema é que nós estávamos habituados a um Kwanzaa forte, quando nós não tínhamos economia para suportar um Kwanzaa forte. Essa é que é verdadeiramente a questão. E portanto, eu sou adepto desta política de liberalização. Se me conseguirem convencer do contrário, estou disponível. Mas não é um problema da política, é um problema da economia. É esse que é o problema. Uma economia que não cresce, que não produz resultados. Mas vamos já rapidamente olhar para aquilo que nós trazemos como amostra de toda esta problemática. Exatamente. Vamos tentar perceber, primeiro, entender-nos sobre os conceitos. O que é que é uma taxa de câmbio? A taxa de câmbio é a quantidade de moeda, de uma moeda que é necessária para comprar outra. Em geral, diz respeito a qual é a quantidade de Kwanzaas que são necessárias para comprar uma unidade de dólar, por exemplo. Nós aqui, o que nós fazemos não é bem. Porque o conceito de taxa de câmbio é por uma unidade de moeda estrangeira. E aqui, em Angola, nós dizemos por 100 dólares. A taxa de câmbio que nós estamos habituados era o câmbio de 10, 10 mil dólares. Agora é o câmbio de 56 ou de 60. Mas, portanto, é incorreto. Porque se nós dissermos a alguém que o câmbio em Angola é 56 mil Kwanzaas, as pessoas pensam que um dólar custa 56 mil Kwanzaas. Mas, portanto, a taxa de câmbio é um preço. É um preço. E os preços, do meu ponto de vista, devem ser livres. E é o que está a fazer agora. Nós temos aqui os diferentes tipos de taxa de câmbio. Nós podemos ter uma taxa de câmbio direta e podemos ter também uma taxa de câmbio indireta. A direta é quando nós dizemos a quantidade de moeda nacional que é necessária para comprar uma unidade de moeda estrangeira. Quando nós dizemos qual é a quantidade de moeda estrangeira para comprar uma unidade de moeda nacional, já estamos a dizer que é uma taxa indireta. E depois há outras taxas que é. Quando tu vais ao banco, o que é que tu vês? Vês uma taxa de câmbio de compra e uma taxa de câmbio de venda. É aí que os bancos ganham dinheiro. Por exemplo, o dólar, no último dia, na banca comercial, estava a 602 a compra e 614 a venda. Portanto, os bancos compravam-nos os dólares a 602, não compram porque ninguém tem dólares para vender, e vendiam depois aos clientes a 614. E depois também há a taxa de câmbio média, que é normalmente aquela que é utilizada, que é a média entre a taxa de câmbio de compra e de venda. Só para recuar aqui um bocadinho ao conceito inicial que apresentavas, portanto, estes 602 quanzas é que é o valor necessário para adquirir um dólar. Exatamente, exatamente. O que é que as pessoas dizem? Dizem que é 60 mil. Porquê que é 60 mil? Porque é a nota de 100 dólares, não é? Exatamente. Exatamente. Mas está mal, não é? É o que se diz na gíria, mas o correto é dizer a quantidade de moeda nacional para comprar uma unidade de moeda estrangeira. Passando a isso, olhamos para os regimes de câmbio. Exatamente. Nós podemos ter vários, fundamentalmente, há uma maioria, há muitos regimes, mas há basicamente, há dois grandes regimes, que é o fixo e que é o livre. E depois, no meio, temos os regimes de câmbios líbridos. O fixo é quando a autoridade cambial fixa uma taxa de câmbio. Diz, olha, o dólar vale-se X e tem que ser consequente com isso. E tem que comprar ou vender dólares àquele preço. Depois temos o livre. O livre é como? É quando a taxa de câmbio depende do mercado. Depende da procura e oferta. E é o mercado que determina. E depois tens uma série de regimes híbridos em que, normalmente, a taxa de câmbio não é fixa, mas também não é completamente livre. Normalmente, a autoridade cambial fixa uma banda, um intervalo, e procura que a moeda desse país evolua dentro desse intervalo. São, basicamente, estes três. Mas, portanto, aqui nos híbridos há N regimes. Há dezenas de regimes cambiais híbridos entre aquele que é o fixo e aquele que é o livre. Qual é que é o problema? Nós, no fixo, temos maior estabilidade. É o que as pessoas gostam. É o que nós tivemos, durante muito tempo, aparecido. Eu vou perguntar agora, quais as vantagens em cada um? Pois, aqui a vantagem do fixo é a estabilidade, não é? Agora, o problema é o seguinte, é que uma coisa, um preço, não pode estar fixo. O país quiser ser consequente com uma taxa de câmbio fixa, porque, quando é fixo, o país diz o seguinte, olha, vocês venham aqui, a autoridade cambial diz o seguinte, vocês venham aqui que eu compro-vos os dólares ou vendo a este preço. Só que depois, isto significa dizer que, quando há muita procura de dólares, o Banco Central tem que vender todos os dólares a esse preço. E o que é que acontece? As reservas vão-se embora, esvaiem-se como o sangue. E, portanto, é muito complicado ter um regime de câmbios fixos. Uma medida que vai encontrar as leis da procura e da oferta. Eu costumo dizer, comparar o regime de câmbio fixo com as antigas lojas Zamba, lembras-te, não é? Enfim, não sei se te lembras, se tu és mais novo. Mas ainda conheci. É quando tu fixas um preço. O BNA, durante uma certa altura, e nós vamos ver, entre junho de 2016 e dezembro de 2017, disse que o dólar valia 166 quanzas, basicamente. Mas tu ias ao BNA para comprar os dólares a 166 quanzas e não tinhas. Era como nas lojas Zamba. Os preços eram baratos, mas tu ias às lojas e não tinham nada. Portanto, a economia deve funcionar. A economia de mercado funciona. Os incentivos são os preços. A taxa de câmbio é um preço. Portanto, a taxa de câmbio não pode ser, ou não deve ser, do meu ponto de vista, controlada e fixada administrativamente. Agora, no livro tens um problema. Há quem diga. Este livro, normalmente, diz que é de câmbio flutuante. E muitas pessoas, os que não gostam dos câmbios livres, dizem No câmbio livre, a moeda não flutua. A moeda afunda. É o que está a acontecer agora com o Kwanzaa, que está a afundar. E o que vamos ver na marcha. Justamente. Vamos ver na marcha como é que o Kwanzaa evoluiu desde 2010 até agora. Nós temos aqui momentos de relativa estabilidade cambial, que é petróleo alto. Depois nós já vamos ver o que é que influencia o valor do Kwanzaa. Esta linha vermelha é o câmbio do informal, das quinguilas. Essa linha preta é a taxa do BNA. E o que é que nós vemos? Durante muito tempo, em 2010, basicamente, e 2014, que é o início da crise, praticamente não há diferença. Andaram praticamente juntas. Justamente. Porquê? Porque havia muitas reservas. O Banco Nacional de Angola tinha reservas, tinha divisas suficientes, o petróleo estava caro, e nós tínhamos divisas suficientes para satisfazer a procura. Portanto, só existe mercado paralelo quando há um desequilíbrio no mercado formal, nomeadamente através da intervenção administrativa. E, portanto, em 14 de abril de 2016, basicamente, o Banco Nacional de Angola fixou a taxa de câmbio. E, então, depois, nós temos que, a partir deste momento, começa... Tu vais ao Banco Nacional de Angola, vais aos bancos comerciais, não consegues arranjar quanzas, o que é que tu fazes? Dólas, o que é que tu fazes? Vais ao mercado informal. E, portanto, começa a disparar a taxa do mercado informal até atingir um máximo de 226%. Estás a ver? Aqui, enquanto... Uma estagnação no câmbio oficial. No Banco Nacional de Angola, o Banco Nacional de Angola dizia que vendia quanzas a 165,90, mas no mercado informal estava a 607,50. Esse é o problema do câmbio fixado administrativamente. Tu dizes que uma coisa é barata, mas depois não vendes. As pessoas que querem comprar, não vendem. O que é que as pessoas faziam? Iam ao mercado informal. E, então, depois, em junho de 2018, como tu disseste, de janeiro, perdão, de 2018, começa a liberalização do mercado. Mas não é uma liberalização completa. É um regime híbrido, em que há uma banda, o Banco Nacional de Angola não anunciou essa banda, mas era mais ou menos 2%. A taxa de câmbio, diariamente, não podia variar mais de 2%. Mas, em todo o caso, começa aí a desvalorização. E, então, agora, em janeiro de 2020... Não, janeiro não, perdão. Outubro de 2019. Começa a liberalização e o câmbio passa a ser completamente livre. E o que é que tu vês? A partir do momento em que há uma alteração das políticas cambiais, começa a haver uma aproximação entre a taxa de câmbio do informal, das quínguilas, e a taxa de câmbio formal do Banco Nacional de Angola. Mas vamos agora tentar perceber porquê que o Kwanza está a cair. Essa é a pergunta que toda a gente faz, porque não se entende. Se se liberalizou exatamente para haver algum controle, porquê que o Kwanza está a perder valor? Pois, é o seguinte. A taxa de câmbio é um preço. A moeda é como se estivesse a comprar limões ou bananas. É a mesma coisa. E é o seguinte. Depende da procura e da oferta. E o que é que acontece? Nós, para termos dólares em Angola... Eu estou a falar de dólares, mas as outras divisas... Mas o dólar... Nós, para termos dólares, dependemos de quê? Para nós, a nossa moeda é o Kwanza. Para nós termos dólares, significa dizer que nós precisamos de vender produtos angolanos ao estrangeiro para recebermos o pagamento em divisas. E o que é que não acontece? 95% das nossas exportações são o quê? São petróleo. Mais de 95%. E, portanto, o que é que tu tiveste? O petróleo desce. Passa de 109 para 63 dólares o preço do petróleo. Significa dizer que tu vendias o mesmo petróleo, mas recebias menos dinheiro e tias menos dólares. Mas não só. O que acontece é que também a produção de petróleo diminuiu. Portanto, nós tivemos aqui um duplo choque. Não só diminuiu o preço, como também diminuiu a produção. Estás a ver? Nós produzíamos 1 milhão... Chegamos a produzir 1 milhão e 700 mil barris e agora estamos a produzir menos de 1 milhão e 400 mil. Portanto, tu apanhas pancada dos dois lados. Por um lado, o preço desce. E, por outro lado, a quantidade produzida também desce. Qual é a consequência? Tens menos dólares. Isto reduz as exportações. Porque as exportações é a quantidade que tu exportas de petróleo vezes o preço. E tu estás a ver, tu passas de 72 mil milhões de dólares de exportação em 2012 para 35 mil milhões de dólares em 2018. Quer dizer que tu tens metade dos dólares. Basicamente, isto quer dizer que em 2019, tu tens metade dos dólares que tu tinhas em 2012. O que é que quer dizer isto? Se há menor oferta, porque esta é a oferta de dólares, é óbvio, se a procura se mantém mais ou menos igual, o que é que acontece? Se há pouca banana no mercado, o que é que acontece? O preço sobe. E foi o que aconteceu. E é o que acontece com o facto de o preço do petróleo descer. E nós temos menos divisas. Há menos divisas. O preço, naturalmente, sobe, porque a procura se mantém mais ou menos igual. E nós vamos... Não foi esse o único fenómeno que tivemos em relação às motivações para... Pois, mas está relacionado. Nós vamos ver, no próximo quadro, o que é que aconteceu. Como o BNA tinha menos dólares, o que é que fez? Vendeu menos dólares por... É o tal problema da oferta. Existem menos dólares no mercado. Estás a ver, aqui em 2013, o BNA vendia mensalmente 1.600 milhões de dólares ao mercado. Em 2019, vendeu menos de 800 milhões de dólares. Portanto, estás a ver, as vendas do BNA, praticamente, digamos, passaram para metade. Houve um trevão das vendas, mas não evitou a queda das reservas de divisas. Portanto, isto é a quantidade. Em 2000, lembras-te daquela polémica do Presidente José Eduardo, que dizia que deixou não sei quantos mil milhões de quanzas, de dólares? É isto, são as reservas. As nossas reservas, de 2012, que eram 32,2 mil milhões, passaram para, em 2019, para 16, em 2018 e de 2019, 17. Justamente, o que é que acontece? O BNA não tinha... As exportações não nos davam dólares. O que é que o BNA fez? Teve que ir às suas reservas para vender, justamente... Para vender as necessidades. E, portanto, isto aqui, eu costumo dizer, nem o Messi e o Ronaldo dos bancos centrais conseguiam evitar isso. Não é possível. Não é possível. Se tu não tens dólares para vender, é natural. E se as pessoas querem dólares, é natural. O preço sobe. Isto é inevitável. E mais do que uma coisa grave do câmbio fixo, que nós tivemos entre 2016 e 2018, por causa das eleições, sabes qual é que foi o problema? É que nós não só fixamos o câmbio, como nós escolhemos a pessoa a quem vai vender. Porque, quando tu tens um preço baixo, tu estás a subsidiá-lo. E então vais vender a quem? Porquê que vendem ao curso e não vendem ao carros? Esse é que é, efetivamente, o problema. E isto afeta a posição externa de Angola. Exatamente. Eu ia te colocar exatamente essa questão, até porque, para países como nós, que dependemos da importação... Justamente. Temos que comprar em divisas, que é para poder... Aí é que é o problema. E então nós vamos ver agora, a seguir, o qual foi a consequência disso. Nós tivemos, isto é, as nossas reservas em meses de importação. Portanto, atualmente as nossas reservas dão para fazer nove meses de importação. Mas isto também acontece porque as nossas importações desceram. Não há dinheiro, não há dólares, a gente importa menos. Enfim, poderá haver aqui também uma componente de aumento da produção nacional, etc. Mas nós estamos vivendo aqui um problema muito grave, que é o seguinte, e isso os nossos investidores em Angola e os nossos criadores dão muita atenção a isso. Nós, em 2012, as nossas reservas serviam para pagar a dívida toda que nós tínhamos em dólares e ainda sobravam 42%. Nós agora... 142%. Não, isto é 142%. Portanto, as reservas estavam 42% acima, eram 42% acima da dívida. Exato. Atualmente, as reservas só cobrem 35% da nossa dívida. E, portanto, isto é uma pressão muito grande sobre o Kwanzaa, porque isto, os nossos criadores começam a ver e dizem, espere aí, estes tipos, os angolanos, se eles venderem as reservas todas que têm de dívida, só conseguem pagar 35% da dívida. Portanto, esta é a razão. E como é que funcionava o mercado cambial até há bem pouco tempo? Nós tínhamos um mercado... E que, de alguma maneira, ainda funciona. Nós tínhamos um mercado primário, onde o BNA tem os dólares que o governo lhe vende, tem os seus próprios dólares e vende dólares aos bancos comerciais. Depois temos o mercado secundário, que é... Onde é que estão... O que é que estão nos mercados secundários? Estão os bancos, mais uma vez, sobretudo a vender. Tens os importadores. Os importadores, supostamente, compram aos bancos. Tens os exportadores, que nós temos muito poucos. As únicas coisas que nós exportamos é petróleo. Tens as casas de câmbio e tens os outros. E agora, mas o que é que acontece? Como neste mercado secundário não há dólares suficientes, o que é que nós vamos? Vamos comprar ao mercado informal. Portanto, como... Também nunca ninguém conseguiu explicar como é que os dólares vão parar ao mercado informal. Pois, nunca ninguém conseguiu, mas é o mercado... Vamos voltar às ambas. O que é que acontecia nas ambas? Quem tinha cartões de compras e para comprar muitas coisas, compravam um preço baixo, o que é que fazia? Depois ia ao mercado informal para vender. É isso que alimenta o mercado informal. Portanto, esse é o problema do câmbio fixo. Quando o câmbio está muito barato, tu vais ao Banco Nacional de Angola, tens lá uns conhecimentos no Banco Nacional de Angola e nos ministérios e tal. Tu compras os dólares a baixo preço e depois vais vendê-los no mercado informal. Vai haver uma revolução no mercado de câmbios em Angola. O que é que acontece? O Banco Nacional de Angola vai, de alguma maneira, sair do mercado. E, portanto, neste mercado primário passam a operar os bancos, o Tesouro Nacional, que tem muitos dólares para vender, as petrolíferas e também as diamantíferas, que são as empresas que exportam e que têm em dólares. E, portanto, o Banco Nacional de Angola vai ficar de fora. E o Banco Nacional de Angola vai intervir no mercado em função da evolução da taxa de câmbio. Por exemplo, se o Coesa começa a desvalorizar muito e para níveis que o Banco Nacional de Angola não pretende, o Banco Nacional de Angola vai ao mercado e vende dólares no sentido de fazer baixar a taxa. Depois temos o mercado secundário, onde nós temos, mais uma vez, os bancos, os importadores, os exportadores. E temos também o... E agora o que é que acontece? Se este mercado for completamente livre e a taxa de câmbio for de equilíbrio, nós vamos ter, provavelmente, menos mercado informal. Mas o que nós estamos a verificar é que o mercado informal ainda existe, porque existem regras, nomeadamente... Não é que... Enfim, as regras foram aliviadas, mas não há qualquer pessoa que pode ir ao Banco comprar os dólares. E nem há... Há muitas pessoas que ainda querem comprar dólares e não conseguem comprar dólares. E, portanto, por isso existe o mercado informal. Mas, portanto, vai haver uma revolução no sentido de que nós vamos ter, de facto, um mercado cada vez mais livre e mais próximo do mercado de liberdade de câmbios pura, em que é o mercado a fixar. Exatamente. Nós temos aqui... Esta é a razão, então, que nos leva a chegar a este momento. A este momento. Nós, desde o início do ano, este quadro dá a desvalorização, por isso é que está para a esquerda, este quadro dá-nos as desvalorizações das principais. O que é que eu fui fazer? Eu fui ver a desvalorização, fui ver as moedas das cinco maiores economias de África, subsaariana, e também dos nossos vizinhos, da Namíbia, da Zâmbia, do Congo Democrático e também da República do Congo. E o que é que nós chegamos à conclusão? Desde o início do ano, a moeda que mais desvalorizou foi o Quasha zambiano, perdeu 23%, o Rand perdeu 20%, também mais ou menos o dólar namibiano, que está muito ligado ao Rand, perdeu mais ou menos a mesma coisa, e depois vimos nós com o Kwanza de 17,1%. Isto é só no princípio, só desde o início deste ano. Mas desde a crise, que é o próximo quadro, em que Angola foi a moeda que mais desvalorizou. Se nós compararmos a taxa de câmbio do final de maio com a taxa de câmbio em 30 de junho de 2014, lembras-te, o petróleo começou a descer em meados de 2014. Em meados de junho de 2014. E, portanto, se nós vermos, é isso que nós vamos ver no próximo quadro, se é que o temos, vamos pedir ao realizador para nos passar o próximo quadro. E tu estás a ver, o Kwanza desvalorizou mais de 80%. Portanto, é isso que as pessoas, é isso que dizias no princípio, não é? É uma desvalorização tremenda. Agora, o que eu digo é o seguinte, isto não é uma desvalorização. Estamos a colocar o Kwanza no seu verdadeiro lugar. Nós tivemos um Kwanza forte durante muito tempo. A nossa economia reflete exatamente isso. Que é, agora, para terminarmos, os prós e contras do Kwanza fraco ou do Kwanza forte. O que é que acontece? Quando o Kwanza desvaloriza, os produtos estrangeiros ficam mais caros, não é? Nós temos que dar mais Kwanzas para comprar os mesmos produtos. E, então, o que é que acontece? Como a Angola não produz, continuamos a importar, mas mais caro. Qual é a consequência? Os preços aumentam. Inflação, ficamos com menos poder de compra. O que é que, qual é o lado bom do Kwanza fraco? Ou que pode ser uma alavanca para a diversificação da economia. O Kwanza desvaloriza, como nós dissemos aqui. Os produtos estrangeiros também ficam mais caros. Mas, então, os produtos angolanos tornam-se mais competitivos. Como os produtos estrangeiros são mais caros, há um espaço para a entrada de produtos angolanos. E, então, a economia diversifica. Mas, na prática, não está a acontecer isso. Pois. Agora, a questão... Alegadamente, por causa dos custos de produção, nós temos muita produção nacional que chega a ser muito mais caro do que os produtos importados. Agora, o que acontece é o seguinte, ô Cusi. Se nós continuarmos com a política do câmbio fixo, as nossas reservas vão-se todas embora. E nós vamos chegar a uma altura em que nós não temos dólares para comprar combustível, nem sequer para comprar o combustível e para comprar a alimentação. E, portanto, esta política que nós temos de... Nós temos que diversificar. A nossa solução é diversificar ou diversificar. Não há uma terceira solução. E o Quansaforte, de alguma maneira, anestesiou-nos durante este tempo todo. Nós não fazíamos mais nada. Nós tínhamos petrodólares, tínhamos dólares. Porquê é que nós havíamos de fazer indústria? É uma chatice, não é? Tens que aturar os trabalhadores, tens que aturar os óbitos, tens que aturar essas coisas todas. E, portanto, o melhor é tu importares. E, quando uma moeda é forte, é isso que acontece. Tu importas, em vez de fazer internamente. E, portanto, isto quer se queira, quer não, isto está a pressionar os angolanos e os industriais angolanos a produzirem. E têm mais possibilidades, têm mais oportunidade, porque os produtos estrangeiros são relativamente mais caros em Quansas. Mas não há certezas sobre isso, não é? Exatamente. Carlos Zé de Carvalho, muito obrigado. David Diogo, terminamos aqui a edição de hoje do Direto a Pontos. Estivemos a analisar as razões que levam a que o Quansa esteja a perder valor. Eu disse aqui no início que é a moeda que mais desvaloriza nos últimos, desde 2014, é a quarta, ocupamos a quarta posição entre as economias mais africanas no que toca a desvalorização. Vamos rezar, então, para que este quadro se possa inverter. O que esperamos é que seja para breve. David, é contigo. Ora, muito bem, Cossia Eugênio, então, muito obrigado por nos teres trazido mais esta lição da economia do especialista e também jornalista Carlos Rosado de Carvalho. Obrigado.